Pelo menos 20 mortos e cerca de 270 feridos é o balanço de várias explosões que abalaram a cidade de Kaohsiung, no sul de Taiwan. As explosões provocaram enormes incêndios nas ruas, assim como estragos materiais elevados. Órgãos de comunicação locais referem que antes da explosão, testemunhas haviam visto fumo com cheiro a gás a sair das canalizações dos esgotos. Várias pessoas teriam comparado as explosões a um enorme tremor de terra. Segundo um alto funcionário da administração local, as explosões teriam sido causadas por fugas no sistema das canalizações de gás. As equipas de salvamento foram ajudadas por centenas de soldados que se encontravam estacionados nas proximidades e que foram de imediato enviados para participarem nas operações de resgate.